e fala galera beleza então aqui eu vou falar fazer um vídeo rápido para vocês tá isso aqui é um aparelho é antigo isso aqui é o nome dele é tungsten tungsten deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês aqui tá é um aparelho assim que era um mini computador acho que dos anos 2000 alguma coisa assim essa coisa de 20 anos atrás ou vinte e poucos anos atrás e o que que aconteceu meu cunhado ele trabalha não é no 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 dump ou seja onde as pessoas jogam o lixo fora e as pessoas dão coisas para ele né isso aqui foi uma das coisas que deram para ele tá lacrado ainda ninguém nunca usou e aí ele perguntou se eu queria quando eu olhei online tal falei assim pois não serve para nada mas aí de brincadeira eu coloquei a venda no ebay aqui nos estados unidos né e pesquisei preço foi jogar 150 dólares nisso aqui vamos ver o que que acontece e adivinha só a gente que aconteceu alguém comprou o negócio o cara me pediu um desconto tá eu decidi 150 dólares para 114 dólares o cara pagou e agora eu vendi ele já pagou na no ebay é agora eu vou mandar para ele e vou pagar o chip né que vai custar uns 10 dólares mais ou menos três dólares eu tô pagando para eu ter certeza que a pessoa recebeu em casa vai assinar o recibo né para os correios e vou vai ficar assim 10 dólares então eu vou ganhar aqui 104 dólares só por ter colocado isso aqui online e ter colocado pra ver se alguém comprava e não é que os americanos procuram essas coisas para que eu não sei eu não tenho ideia nenhuma de repente é alguém que teve um trabalho na vida não é fez parte da carreira dele e tal enfim gente isso é uma das coisas que eu faço aqui nos estados unidos e vou ter o prazer de ajudar alguém tá que queira que ter interessado a dar umas dicas né é fazer uma mentoria sobre como é que você faz isso só nesse pequeno é aparelho aqui deu para eu ganhar e 100 dólares é isso aí gente isso é estados unidos eu não sei se no brasil também dá para se fazer isso mas é uma coisa que eu faço aqui isso aqui veio do lixo não valia nada eu sou o jc esse canal jc family é nóis e aí e aí e aí e aí